Seguinte galera, eu tava lendo a reportagem que o Luciano Huck deu à Folha, falando a respeito da Tabata Amaral e dos movimentos, né, Acredito e Renova BR, blá blá blá, essas porcaria todas aí. Tem muita coisa que eu gostaria de falar dessa entrevista, porém, eu quero me atentar a um ponto específico que ele falou, né, que ele não queria entrar no debate esquerda versus direita porque ele não queria entrar em ideologia. E eu fico impressionado, eu não sei se é por desonestidade intelectual ou se é por ignorância mesmo, mas o quão errado ele está, beleza? Primeiro a gente tem que entender uma coisa, o que é ideologia? Eu vou pegar duas vertentes, as vertentes mais famosas, as mais utilizadas, que é a primeira, a do senso comum, que é ideologia é um ideal a ser buscado, beleza? E a marxista, que é que a ideologia é uma falsa percepção da realidade, esses dois pontos. Vamos pegar primeiro a mais conhecida, a do senso comum, que é um ideal. Então, quando o Luciano Huck fala que ele não quer entrar num debate de esquerda versus direita, porém, antes ele já tinha falado que a velha política está interferindo nos novos deputados, na galera que quer fazer uma renovação, Então, ele já está buscando um ideal, ele já está entrando em ideologia. Ah não, mas esse neurose, ele está falando de uma ideologia política de esquerda versus direita, não num ideal de política. Bom, vamos lá então, mais uma vez. A partir do momento que ele fala que essa nova política é um ideal dele, e essa nova política é o quê? É votar contra o trabalhador, que foi o que a Tabata fez, ele está entrando em política, ele está entrando na direita, ele está defendendo uma ideologia de direita, beleza? Então, já peguei esse ponto, ele já está errado nesse ponto, ele está sim entrando em ideologia, esquerda versus direita. Vamos pegar a concepção marxista de ideologia. O simples fato dele falar que não quer entrar em ideologia, já demonstra uma posição ideológica, porque quando você fala que você não quer discutir alguma coisa, o que vai ser privilegiado é o que está estabelecido, é o establishment. Vamos lá, o que está estabelecido na nossa sociedade? É uma sociedade burguesa, é um Estado burguês. Então, no Estado burguês, quando você não quer discutir esquerda versus direita, você está sendo pró-burguesia. Compreende? Então, nos dois sentidos, tanto na concepção do senso comum de ideologia, ele está errado, porque ele já está entrando em ideologia esquerda versus direita, quando ele fala da velha política e ele fala que votar contra o trabalhador é uma nova política, é uma renovação da política. Cara, é surreal isso, é surreal. É rir para não chorar. E aí você volta mais uma vez, ou é desonestidade intelectual do Luciano Huck, ou é burrice, é ignorância, é uma falta de conhecimento do cara. Bom, a partir desse momento agora, vocês já têm armas para... E se o Luciano Huck chegar a ver esse vídeo, coisa que eu duvido, você saiba de uma coisa. O simples fato de você estar falando, que você apoia o voto da Tabata Amaral, por exemplo, contra o trabalhador, você já está entrando em ideologia, meu amigo. Você já está sendo de direita. Beleza? Bom, galera, esse é o vídeo, rapidão, só para explicar. Caso fique alguma dúvida, eu entro mais nesses conceitos de ideologia. A ideologia marxista é um pouco complicada, você precisa se desnudar dela, do senso comum, para poder compreender. Mas é muito legal, cara, depois que você compreende a ideologia marxista, o conceito de ideologia marxista, você vai ver que a gente vive num mar de lama. Beleza? Valeu, galera, até a próxima aí. E se Deus quiser, estarei de volta. Hashtag peidei e saí.